Mazeto aqui com o review completo do QCY Watch GT, que é esse cara aqui, ó Que promete ser um upgrade em relação ao GTC e ao GTS Que são os smartwatches na faixa de 100 reais E na promoção esse carinha tá na faixa de 180 Então será, Mazeto, que vale tudo isso? Será que os sensores de saúde melhoraram? Será que os sensores dentro da atividade física melhoraram também de fato? Será? Tudo isso vocês vão ver durante esse review E eu peço que pra mais pessoas conseguirem alcançar esse canal aqui, ó Vocês deixam o like aí agora e também comentem a palavra barra Antes de mais nada, dois avisos importantes, tá? O primeiro que vocês estão ouvindo, a minha voz Sendo captada pelo QCY HT05, conhecido como MeloBuds Que é um dos fones que eu mais indico da marca Pode ser medo, tem aqui no canal o GTS Reveal completo E ele tá fazendo um papel impressionante Porque, cara, tá ventando demais Mudou o tempo de uma maneira brusca Só por conta dele eu tô conseguindo gravar pra vocês Inclusive porque o celular tá com um cooler Que faz um somzinho chato E segundo aviso, o nome mais importante É que o QCY oficial no Brasil É esse site que tá aparecendo na tela Confirmado pra mim pelos meus contatos diretos Já que o QCY é internacional E esse modelo se difere do modelo S8 Na verdade eles chamam GTS 8 Que é vendido aqui no Brasil Tem algumas diferenças A mais de cara é que o GTS 8 possui o GTS integrado E o GTS modelo S8 desse vídeo Não tem GPS integrado Nesse momento vocês estão vendo aqui do meu lado O primeiro pareamento desse bonitão Lembra de ligar o GPS Lembra de confirmar as otimizações lá Que pede no aplicativo Pra não ter caô, tá bom? Muito confortável Pequenininho, levinho Vocês estão vendo medidas também na tela e peso A pulseira vocês conseguem trocar Ela tem aquele fecho ali rápido E eu vou deixar aqui no descritivo Alguns links de pulseira Pra vocês adquirirem ou não futuramente Bastante confortável Muito importante citar isso Eu falo não só pro QCY Watch Eu falo pra qualquer smartwatch Pode até ser o Mont Blanc De sei lá quantos mil Caraca A importância de você vesti-lo corretamente Pra mim o grande macete é o seguinte, cara Tem essa bolinha Vamos dizer, na parte anatômica É uma bolinha de um osso chamado Una Você vai simplesmente tatear, né Fazer cinco dedos Ou pra sentir a bolinha Esse vai vestir o relógio De uma maneira que ele fique Atrás dessa bolinha Isso vai fazer com que os sensores Funcionem da maneira mais correta possível Eu tô contando a quantidade de passos aqui Enquanto o movimento 70 1, 2, 3 Vamos ver se tá igual 6, 7, 8, 9, 80 Então tá um pouquinho atrás 85 Vou parar Vamos ver se ele vai realinhar Com o que eu tava contando Que era 85 Deixa eu apagar a tela De Não foi pra 85, hein Continuando Não tá marcando, né Conforme eu dei os passos Ah, agora moveu Mas não tá certíssimo em cima O que eu acho chato É isso daqui, ó Olha a quantidade de informação Que mostra Quando vem a notificação Por exemplo, do Zap Ele não separa muito As mensagens do WhatsApp Quando tem muita Ele faz isso Ele cria um compilado E tipo assim Se vira Pega o celular agora E vai olhar Vamos parar aqui E vamos ver de novo A quantidade de passos Se liga Será que alinha de novo Conforme eu volte Dá passos Demora um pouquinho Tão vendo Já tem alguns bons Ó, pronto Aí ele volta ali Dá aquele jump De 10 passos E passa a marcar novamente Tão vendo minha mão em movimento Aqui assim, ó Fazendo esse movimento de pêndulo Pois é, eu percebi É triste falar isso, né Porque é um relógio novo, né Relativamente novo Com sensores Teoricamente novos E se eu paro de movimentar Ou seja, se eu quiser ver as horas assim Ou se eu quiser ficar olhando pra ele Ele vai dar um bugzinho E não vai marcar tão bem A relação de passos, cara Triste isso, né Que é esse aí, pessoal Triste isso Espero que seja só minha peça Espero que isso se corrija Com alguma atualização de firmware, né Ó, só Tem essa tela Na atividade física Que mostra o tempo Número de passos E batimento cardíaco Tempo quase real E tem uma segunda tela Que é essa aqui, ó Que mostra as calorias Até o momento O pace Né, aí, ó Minutos por quilômetro por hora E a distância percorrida Até o momento também Como eu tô aproveitando o horário De um dia que eu tenho que sair de casa Então, cara Aproveita comigo Esse visual aqui, ó Cê tá louco Parquezinho bonito, hein, meu filho E temos um visitante E um tanto quanto inusitado Aqui também, né Que é participar do review Se você tá pensando em utilizar O QCY-ATGT Pra monitorar seu sono Filho, olha só Vou colocar primeiro Um dia de sono Aqui desse lado E vocês vão analisar Junto comigo Que ele não marcou A atividade de sono REM Que são os movimentos Rápidos dos olhos, né Rapid Eyes Movement E, pô, mas será que foi o bug de um dia? Então agora também vou colocar desse lado Pra vocês verem Que no segundo dia consecutivo Também não marcou, cara Então, se você for utilizar Pra marcar seu sono Esquece Porque não vai dar bom Não vai mostrar todas as informações Necessárias e plausíveis Vale citar que hoje em dia, cara A gente já tá mais que com conhecimento Se você não tá Você tá sabendo agora De um educador físico Que o monitoramento de sono Será um preditivo De saúde a modo geral Então, já que você tem um aparelhinho Já que você tem Na verdade Antes de ter um aparelhinho, né Já que você tá com a grana Pra comprar algum Que faça esse monitoramento Pra te entregar alguma ideia De repente Pra você levar pro seu médico Pra você falar Olha, eu tenho um smartwatch Que tá me mostrando Que meu sono não tá legal Então Vai nas outras opções Tem aqui uma playlist de smartwatch Pra você pelo menos adquirir um Que funcione em todas as faixas de sono Se liga só Outra função que vocês pedem demais Atualmente É o Always On Display Famoso AOD E vou deixar de um lado E do outro As duas opções Pra vocês se ligarem Como é que é Eu acho feio Eu acho muito simples Tem smartwatches um pouquinho mais caros Que fornecem melhores Da Halo, por exemplo Se não me engano Halo Watch R8 Mas enfim Depois vocês dão uma assistida Nesse vídeo Lembrando, cara Que quanto mais você Utiliza o Always On Display Mas você chupa a bateria Já entrando nesse quesito O que que a KCY diz Que ele entrega Até 10 dias de bateria No modo básico E realmente De maneira fácil Você consegue alcançar E desse lado Vocês estão vendo Até 4 dias No modo hard Então tenha em mente Quanto mais Always On Menos bateria Quanto menos Always On Mais bateria Mais uma coisa Eu não gosto Desse estilo de carregamento De pinos magnéticos Cara Fica atento Porque tem muita gente Que frita o smartwatch Porque danifica O cabo original Vai num camelô Compra qualquer cabo lá E pula Ganchando Que vai dar bom De repente Eu vou colocar No link aqui embaixo No descritivo Para você adquirir Juntamente com o link De pulseiros Mas eu quero Efectuar a chamada Via bluetooth Como que eu habilito isso Vou colocar o celular Apoiado aqui E vou mostrar pra vocês Na hora Cara Que é o seguinte Lembra Conectado Bluetooth no celular Conectado E pareado devidamente Com o aplicativo Da QCY Vem chamada Tá tudo desabilitado Estão vendo Quando eu ligar Esse interruptor Que liga o telefone O áudio Dos meios de comunicação Sendo fechado E aí Vocês notam Que as demais opções Estão ativadas Então você consegue Acessar aqui O teclado de descarga E efetuar a sua chamada Lembrando cara Se você estiver usando Fones como eu estou aqui agora E estava ouvindo a musiquinha Terminou a ligação É muito provável Que o áudio da música Passe a tocar No QCY GT Você vai ter que ir lá Desligar aquele interruptor Para que volte a tocar No seu fone bluetooth Como eu gosto bastante De ouvir música cara Nesse momento mesmo Se eu não estou gravando Eu estou ouvindo música Então eu também gosto Disso aí que vocês estão Vindo na tela Que é o controle remoto Para a música Que está localizado facilmente Arrastando da esquerda Para a direita E você pode dar play Dar pause Passar para a próxima música Voltar para a música anterior E se não me engano Você consegue até Aumentar e diminuir o volume Utilizando a própria Coroa giratória Esse interruptorzinho Que vocês estão vendo É ligou ele Vai sair o som Ou seja Vai tocar a música No QCY GT Desligou Vai tocar a música Ou no celular Ou então No fone bluetooth Nesse caso Se eu estou de fone bluetooth Vai tocar a música May eu ask you about love They quote me a song If you've never looked at a woman And been totally vulnerable Oh my god What an angel on earth Just for you I could rescue you From the depths of hell And you wouldn't know What it's like to be herring As said And you're not And you and I electorate Closed Or Eu Eu FAL Eu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas agora notem comigo o que acontece quando eu tiro o dedo do sensor e prontinho, o coração parou de bater, sumiu informação, vem mensagem de erro e o mesmo serve aí aos duvidosos de plantão, não tá movendo o coração em cima da mesa, então a mesa tá morta, meus filhos. Neste momento vocês estão vendo o TicWatch Pro 5 do lado do QCY Watch GT, iniciando medições da frequência cardíaca, e olha só como que fica próximo pelo menos, ambos estão marcando em tempo real. Mas tem diferença colocar nessa posição ou então colocar no outro lado do punho? Não tem diferença, ambos estão em contato com vários periféricos, não há problema nisso. Lembrando, vistam corretamente como eu citei lá no começo do vídeo. Como eu sempre digo, cara, oxigenação sanguínea pode ser o relógio mais caro que tem, não vai te entregar uma informação tão fiel. Lembrando, na verdade, nenhum relógio vai te mandar uma informação fiel, a não ser alguns que já tem no mercado, que de fato tem descrito lá que pode ser utilizado com uma informação médica. Neste caso, o QCY Watch GT não pode e também o TicWatch Pro 5 não pode. Lembrando, fiz os testes no TicWatch Pro 5 também, utilizando a aparelhagem certificada pela Visa e bate certinho, tá bom? Bom, então é sobre esse visual aqui, que eu encerro esse vídeo, falando dos prós e contras, o que eu acho na minha perspectiva de usuário de outros smartwatches até da marca. QCY GTC, GTS eu não utilizei, mas cara, pensemos aqui que se você opta por um upgrade em relação à qualidade de tela, ou seja, você vai sair de um GTC barra GTS, se não me engano, tela IPS, TFT, não lembro, vai aparecer na tela. Se você opta para ir para o AMOLED, cujo qual tem uma qualidade superior, cujo qual você vai ter uma entrega mais bonita, gráficos mais bonitos, embora não sejam gráficos tão mais bonitos, cara. Então, bota isso na ponta do lápis. Parte de monitoramento de sono, vocês viram que não fez upgrade algum, muito pelo contrário, continua sendo um downgrade justamente por conta de não ter a fase de sono REM. Bom, mas então eu só busco um smartwatch que tenha tela AMOLED, que tenha uma tela bonita, que seja redondo, que faça chamadas via Bluetooth, claro, receba via notificações, WhatsApp, Instagram, blá blá blá, mídias sociais, sem a necessidade de responder. Então pronto, tá aí uma ótima escolha, porque ele vai te entregar isso daí. O que mais? Vale lembrar que não tem a fida dignidade em relação ao quê? Frequência cardíaca em tempo real durante o exercício e também a atualização de passos durante o exercício. Então você também tem que ficar ciente disso, colocar na ponta do lápis ali, para ver se isso vai te interessar ou não. Parte também gráfica, como você tem interfaces, cara, podia ser mais refinado por valor que esse cara está, quase R$200,00 em comparação com o GTC e o GTS. Eles sim são bem simples, são de entrada de mercado. Eles sim podem pecar nessas questões. Tirando isso, cara, refinamento de peça, refinamento de materiais utilizados, a caixa, a coroa bem finalizada, com uma sensibilidade boa. Por mais que tenha aquele somzinho de catraca que algumas pessoas não gostam, para mim não faz tanto, ó, não gosto ou desgosto ou gosto. Mais que no fim das contas, cara. Tô triste com esse Y com este produto, porque vocês vêm acertado pra caramba, inclusive, mais uma vez eu tenho que lembrar vocês, todo o áudio desse vídeo, praticamente todo o áudio, né, tá sendo aqui, ó, captado pelo Melo Buds, que é o QCY-HT05, cujo qual é um dos melhores e mais indicados fones do canal, não só do meu canal, como de outros canais que fazem revisão. Cara, eu acho que deu um raio bem aqui do meu lado agora, hein, você tá louco. Também fazem revisão desse tipo de conteúdo. Mas e você, comprou um QCY-HTGT e tá gostando? De repente você só quer ver notificações, de repente você quer um celular que dure a bateria pra caramba, de repente você tinha um GT-C e agora você comprou um GT, porque ele tem a tela e a AMOLED é um brilho de escassemba, que é muito bom. Agradeço a QCY por deixar que eu fale o que eu quiser nesse vídeo, tá bom? Porque também, senão, eu não estaria trabalhando junto a eles. Lembro a vocês que os links estão todos aqui no descritivo, inclusive links oficiais da QCY, é muito importante citar isso, links oficiais, pra que vocês não caiam em balela e enganação, tanto do Brasil quanto da China. Gostou desse vídeo? Gostou desse formato em externo aqui, ó, porque tá um calor do cacete, eu não tenho ar-condicionado, e deixa no comentário que é importante pra eu saber. Te aguardo nos próximos reviews. Um abraço e um obrigado a todos.